Música Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Salve Maria Uma boa noite para todos Boa noite Hoje estamos celebrando memória litúrgica Santa Rosa de Lima, Virgem Padroeira da América Latina Nascida em Lima em 1586 E durante o tempo que viveu em sua casa Dedicou a vida das virtudes cristãs Ela tem uma frase que diz Sem cruz não há caminho, caminho que leve ao céu Pertenceu a ordem terceira dominicana Fez progressos no caminho da penitência e contemplação mística Morreu em 1617 Queremos colocar todas nossas intenções aqui no altar Rezamos de maneira particular Aniversário de ordenação José Maurício de Araújo, presbítero Aniversário natalício Ciuda Augusto Ribeiro Oblata Queremos rezar por Ismael Palenque Que está cumprindo um aniversário mais de vida Acolhemos as Romarias Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro E uma Romaria a cabalo Que estão aqui presentes Que o Senhor abençoe seu caminhar Fiquemos todos em pé Iniciemos com muita alegria cantando Número 1 do nosso folheto Um dia escutei teu chamado divino Batendo no coração Deixei deste mundo as promessas E fui bem depressa No rumo da tua mão Tu és a razão da jornada Tu és minha estrada Meu guia e meu fim No grito que vem do teu povo Te escuto de novo Chamando por mim Tu és a razão da jornada Tu és minha estrada Meu guia e meu fim No grito que vem do teu povo Te escuto de novo Chamando por mim Os anos passaram de geiro Me fiz um obreiro Do reino de paz e amor Nos mares do mundo navego E as redes me entrego Tornei-me teu pescador Tu és a razão da jornada Tu és minha estrada Tu és minha estrada Meu guia e meu fim No grito que vem do teu povo Te escuto de novo Chamando por mim Tu és a razão da jornada Tu és minha estrada Meu guia e meu guia e meu fim No grito que vem do teu povo Te escuto de novo Te escuto de novo Chamando por mim Precide nossa celebração Padre José Waldo Missionário Redentorista Diretor da Academia Marial Acolhemos aos concelebrantes Que por gentileza se vão presentar Uma boa noite a todos Eu sou o Padre Wallace Da Diocese de Campos dos Goitacazes No estado do Rio de Janeiro Pároco da Paróquia de Santo Antônio No qual venho viver a sua Romaria Neste final de semana Padre Leonardo Diocese de Petrópolis Rio de Janeiro Boa noite a todos Eu sou o Padre Guillermo Arturo Da Diocese de Sete Lagoas Em Minas Gerais Padre Júnior Diocese de Campos Vigário na Paróquia De Santo Antônio Acolhemos aos ministros Da Sagrada Comunhão Leitores Todos os devotos Debotas da mãe As Romarias Com uma calorosa Salva de Palmas Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Que a graça E a paz De nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão Do Espírito Santo Estejam convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu O amor de Cristo Que alegria Que felicidade É de estarmos Na casa da mãe Em um final de semana Recebendo o aconchego divino Dessa mãe Que não arreda o pé de nós Bem-vindos Romeiros Romeiras Bem-vindos todos Que estão aqui Para celebrarmos juntos No final de mais um dia O louvor a Jesus E a Nossa Senhora Bem-vindos Aos senhores cavaleiros Que fizeram todo o esforço Para estar aqui Vieram de cavalo Mas que exemplo Que testemunho bonito Sejam bem-vindos vocês E todas as suas famílias Acolhidos todos Vamos agora parar Para pedirmos perdão a Deus Não podemos vir a um lugar Sagrado como este E voltarmos os mesmos Nós precisamos voltar diferentes Melhores do que o que chegamos O que queremos pedir perdão a Deus Neste dia de hoje O que queremos pedir perdão? Os pesos de consciência São sinais de Deus Para indicar que existe alguma pendência Para que nós possamos resolver Recebendo o seu perdão E recomeçando de novo Peçamos o perdão de Deus Cantando Senhor, vós sois o caminho Guiai-nos ao Pai com carinho De nós tem de piedade Senhor, tem de piedade Ó Cristo Sois a verdade Enchei-nos de caridade De nós tem de piedade Ó Cristo Ó Cristo Tem de piedade Senhor, vós sois nossa vida Buscais a ovelha perdida De nós tem de piedade De nós tem de piedade Deus todo misericordioso Acabamos de confessar a Ti No silêncio Dos nossos corações Nossas fraquezas Nossas misérias humanas Estamos arrependidos Senhor E neste lugar sagrado O pedimos Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza A vida eterna Amém Estamos celebrando hoje Santa Rosa de Lima Padroeira da América Latina Então vamos glorificar a Deus Recitando juntos O hino de louvor Glória a Deus nas alturas E paz na terra Aos homens por ele amados Senhor Deus Rei dos céus Deus Pai Todo-Poderoso Nós vos louvamos Nós vos bendizemos Nós vos adoramos Nós vos glorificamos Nós vos damos graças Por vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo Filho Unigênito Senhor Deus Cordeiro de Deus Filho de Deus Pai Vós que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Vós que tirais o pecado do mundo Acolhei a nossa súplica Vós que estáis à direita do Pai Tende piedade de nós Só vós sois o Santo Só vós o Senhor Só vós o Altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo Com o Espírito Santo Na glória de Deus Pai Amém Oremos Ó Deus Ó Deus Inspiraste Santa Rosa de Lima Inflamada por vosso amor A deixar as coisas do mundo E dedicar-se inteiramente a vós Em austera penitência Concedei-nos por sua intercessão Seguir na terra os vossos caminhos E saborear no céu As alegrias eternas Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus E convosco vive e reina Na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos dos séculos Amém Por gentileza fiquemos sentados Liturgia da Palavra A Palavra é luz para nossos passos Ousamos Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos Quem se gloria Gloria-se no Senhor Pois é aprovado Só aquele que o Senhor recomenda E não aquele que se recomenda a si mesmo Oxalá pudesseis suportar Um pouco de insensatez da minha parte Na verdade Vós me suportais Sinto por vós Um amor ciumento Semelhante ao amor que Deus vos tem Fui eu Que vos desposei A um único Esposo Apresentando-vos a Cristo Como Virgem Pura Palavra do Senhor Graças a Deus Vós jovens Vós moças e rapazes Louvai todos o nome do Senhor Louvai todos o nome do Senhor Louvai o Senhor Deus nos altos céus Louvai-o no excelso firmamento Louvai-o anjos seus Louvai todos os feitos Vós jovens e rapazes Louvai todos o nome do Senhor Reis da terra, povos todos, bendizeio e vós, príncipes e todos os juízes E vós, jovens e vós, moças e rapazes, anciãos e criancinhas, bendizeio Louvem o nome do Senhor, louvem-neu todos Vós, jovens, vós, moças e rapazes, louvai todos o nome do Senhor A majestade e esplendor de sua glória ultrapassam em grandeza o céu e a terra Ele exaltou seu povo eleito em poderio, ele é um motivo de louvor para seus santos É um hino para os filhos de Israel, este povo que ele ama, ele pertence Vós, jovens, vós, moças e rapazes, louvai todos o nome do Senhor Aleluia, 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 aleluia Fica aí, meu amor, assim fala o Senhor Quem em mim permanece, no qual permaneço e se dá muito fruto Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Mateus Glória a Vós, Senhor Naquele tempo, disse Jesus a multirão O reino do céu é como um tesouro escondido no campo Um homem o encontra e o mantém escondido Cheio de alegria Ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo Palavra da salvação Palavra da salvação Vamos aplaudir o Evangelho de nosso Senhor Mais forte o nosso aplauso A nossa alegria Estimados irmãos no sacerdócio Que nos dão o prazer De concelebrar, visitar a casa da mãe Caros ministros e ministras da palavra Palavra da Eucaristia do canto Meu estimado confrade redentorista O frater Bolívar Todos que nos acompanham neste momento Pelo aplicativo Aparecida ao vivo A todos vocês que estão aqui presentes É tão bom no final da tarde Especialmente começando na hora de Nossa Senhora Para 18 horas nós estarmos reunidos aqui Para ouvirmos os conselhos do filho dela Que nós acabamos de ouvir A palavra de Deus Os conselhos de Deus Para melhorar a nossa vida O nosso comportamento Diante disso meus irmãos Jesus hoje traz para nós Uma parábola E comparando o reino dos céus Primeiro o que é reino dos céus Quando Jesus chegou aqui Ele não escondeu desde o início Que veio neste mundo Implantar o reino de Deus Ou o reino dos céus Porque o reino da terra Estava corrompido O reino de Herodes E ele disse que iria implantar esse reino Mas que o seu reino não é deste mundo Não seria deste mundo E aí ele começou A implantação desse reino Tendo o amor como referência E contava parábolas Historinhas Para que o povo simples pudesse entender O número de historinhas que Jesus contou Comparando as coisas do campo Da roça, do sítio Da fazenda Porque ele veio falar Para que todos compreendessem A língua de Deus Os mandamentos de Deus E hoje ele compara o reino de Deus Fazendo duas comparações O reino de Deus É comparável A um tesouro Escondido Num campo Onde aquele que descobre Faz tudo para estar Adquirir esse campo E a segunda comparação de Jesus Comparando o reino de Deus Com uma pérola preciosa Que aquele que descobre o valor A beleza Da pérola Faz tudo para adquirir Vamos agora tentar Desvendar esses mistérios de Jesus Essas comparações Primeiro Um tesouro escondido Um tesouro escondido Aqui nós podemos assimilar Esse tesouro A Jesus presente no sacrário Escondido Mas nós podemos sentir a sua presença Deixada por ele Transformada por ele Então Jesus Então Jesus escondido Em forma de pão Bem próximo Bem perto de nós Então aqui Primeiro nós podemos descobrir Que Desculpa a redundância O tesouro escondido É Jesus Cristo Esse é o tesouro escondido E sua mãe Estamos na casa da mãe E a mãe teve possibilidade Nas bodas de Caná O primeiro milagre O sinal de Jesus Como chama João Que foi transformar a água Em vinho Ela disse Fazei tudo o que o meu filho disser Então aqui ela está dizendo para nós Que nós Sigamos ao seu filho Que é o tesouro escondido Meus irmãos E através desse tesouro escondido Nós somos capazes de virar pérolas preciosas Olha a ligação que eu estou fazendo Através desse tesouro escondido Nós somos capazes de virar pérolas preciosas Mas é interessante nós percebermos ainda Falando de tesouro escondido Sendo Jesus Que um dos poemas mais bonitos da Bíblia É da segunda Da primeira carta Aos coríntios Aquele poema que nós conhecemos Que virou música popular Ainda que eu fale línguas dos anjos Se não for o amor Ainda que eu distribuo meus bens aos pobres Se não for o amor Nada tem sentido Aí desenvolve o poema Quando chega no final Ele diz assim Quando eu era criança Falava como criança Pensava como criança Fazia as coisas de criança E hoje eu sou adulto E mais tarde Nós nos veremos face a face E tudo será desvendado Então nós um dia Caminhando aqui Guiados por esse tesouro escondido Nós estaremos face a face Com Jesus Nós o conheceremos de perto Frente a frente Depois de nós cumprirmos A nossa etapa nesse mundo Aqueles que se baseiam Norteiam a sua vida Em Jesus Cristo Nesse tesouro Eles podem apresentar pérolas preciosas E de repente nós podemos ter aqui Pérolas preciosas Escondidas entre vocês Pessoas simples Que não se manifestam Mas que tem uma santidade tão grande Mais do que nós até Pérolas preciosas Romeiros Escondidos Que alcançaram um nível tão alto Na fé Que elas estão relacionadas Direto com Esse tesouro Meus irmãos Lembremos-nos De um texto Pequeno da semana passada Muito significativo Do jovem rico O jovem chegou E perguntou para Jesus Senhor O que é que eu preciso Para entrar no céu O que é que eu preciso Para me salvar E aí Jesus falou Os mandamentos Para ele Não matar Não roubar Não cometer adultério Honrar seu pai E sua mãe Relacionou os mandamentos E ele chegou Para Jesus E disse assim Eu tenho observado Tudo isso Jesus E Jesus Não disse não Porque viu Que ele estava falando A verdade Viu Que aquele jovem Tinha valores A sinceridade Daquele jovem O desejo dele De se salvar Era grande E aí Jesus fez Uma pegadinha Partindo para um degrau Mais elevado Sabendo que ele era rico Vai Vende tudo Aos pobres Vende tudo Que você tem Toda a riqueza E distribua Com os pobres Isso aí Foi uma pegadinha De Jesus Porque ele não queria Que o jovem ficasse Na miséria Que não é isso Que ele pregava Ele apenas Testou o jovem Para ver Se ele já tinha Descoberto O tesouro Da vida dele Para ver Se ele já Considerava O valor espiritual Maior Do que o valor Material E o jovem Não estava Preparado Para isso Então aqui O grau dele Não era ainda De ter descoberto O tesouro Ter Jesus Como referência De sua vida Ele foi triste E abatido Embora Não é que ele Deixasse De ser bom Não Era um jovem Bom E muitos De nós Aqui estamos No estágio Desse jovem E que estamos Seguindo a fé Mas ainda Não chegamos Num patamar Tão elevado Para relativizar Os bens Materiais E as coisas Do mundo Meus irmãos Quando Jesus Não é O nosso Tesouro Nós trocamos Ele por uma Balada Por uma festa Por atrações Do mundo Quando Jesus Não é O nosso Tesouro Ainda Nós trocamos Ele até Por um Esporte Uma partida De futebol Nós trocamos Ele E nós Experimentamos Isso O domingo É o dia De referência O dia sagrado E de repente Eu deixo De ir a uma missa Porque tem um jogo De futebol Do meu time No mesmo horário Então aqui Jesus Ainda Não foi Descoberto Na minha fé Como Meu tesouro Porque eu faço Outras opções Quando Jesus Não é Meu tesouro Ainda Eu vou citar Um exemplo Que na preparação Das confissões De manhã Eu citei Quando Jesus Não é Nosso tesouro Ainda Nós temos O domingo Tudo bem Como referência A família Se preparou Para ir A uma missa É domingo Dia sagrado A família Se preparou De repente Chega uma visita Que nós Não estávamos Esperando E aí Nós temos Simplesmente A tentação De deixar De ir a missa Onde nós Vamos ser Perdoados Por Deus Onde nós Vamos escutar A palavra Que vai nortear A nossa semana Onde nós Vamos receber A eucaristia Para preencher Os nossos Vazios Simplesmente Eu posso Ter a tentação De desistir Porque chegou Aquela visita Numa hora Que eu não Estava esperando Aqui Eu estou Mostrando Que Jesus Ainda Não é O meu Tesouro Porque Eu não dou O primeiro lugar A ele Quando Jesus For o tesouro Nós vamos Nós vamos Ter a capacidade De dizer Acolher bem As visitas Sejam bem-vindas Nós Estávamos De saída Para a missa Mas Vocês aceitam Ir para a missa Junto conosco Ah não Nós não Vamos Então faz o Seguinte Vocês Fiquem aí A casa É de vocês Sintam-se A vontade E Já Já Nós voltaremos Vamos durar Uma hora Uma hora e meia E logo Voltaremos Para receber Vocês Com dignidade Quando Nós descobrimos O tesouro Nós somos Capazes De dar O primeiro lugar Ao que é De Deus Quando Ainda Nós não Descobrimos O tesouro Completamente Nós somos Capazes De trocar As coisas De Deus Por qualquer Pessoa Ou atividade Deste mundo Então Vamos pedir a Jesus Que nós Cresçamos Cada vez mais Para que a nossa Fé chegue a um Patamar De dar o primeiro lugar De ser prioridade Jesus Sendo O nosso Tesouro E Nossa Senhora Sempre lado a lado Com o Seu Filho Recebendo A nossa homenagem Recebendo Os nossos Pedidos Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja Louvado Vamos agora De pé Nós vamos jurar Já que hoje É festa De Santa Rosa Santa Rosa De Lima Vamos jurar Que nós Acreditamos Nesse Deus Que é Pai Filho E Espírito Santo Levante a sua Mão direita Ponha Sobre o seu Coração E solta A sua voz Confiante Diga comigo Creio em Deus Pai Todo Poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi Concebido Pelo poder Do Espírito Santo Na Santa Igreja Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Façamos a Deus Façamos a Deus Os nossos pedidos As nossas preces Ó Deus Dai-nos Vossa misericórdia E socorrei Vosso povo Que agora Vos clama Fervoroso Dizendo Pai Santo Ouvi Vosso povo Todos Pai Santo Ouvi Vosso povo Iluminai a igreja Com a luz De vosso Espírito Santo Para que ela seja fiel Humilde E decidida Em sua ação missionária Rezemos Pai Santo Ouvi Vosso povo Despertai-nos Para a presença De Cristo No pão do altar E dele nos alimentando Sejamos Trabalhadores Incansáveis A favor da vida Da fraternidade E da união Rezemos Pai Santo Ouvi Vosso povo Fortalecei Na esperança Nossa América Latina E nossos povos Sejam fiéis A Cristo A exemplo De Santa Rosa De Lima Rezemos Pai Santo Ouvi Vosso povo Guiai Os passos E os sentimentos Dos romeiros Peregrinos Que a eles Contemplando A imagem De Nossa Senhora Sejam Imagem Viva De vosso amor E de vossa misericórdia No meio do mundo Rezemos Pai Santo É convidado A fazer sua oferta Cuidando do santuário Enquanto ofertamos Cantamos As sementes que me deste Que não eram Que não eram Para guardar Pois no chão Da minha vida Quis fazer Frutificar Dos meus dons Dos meus dons que recebi Pelo Espírito Do amor Trago os frutos Que colhi E em Tua mesa Quero pôr Dos meus dons Que recebi Pelo Espírito E em tudo amor Amor Trago os frutos Que colhi Em Tua mesa Quero pôr Ora irmãos e irmãs Para que o meu E vosso sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por Tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do Seu nome Para nosso bem E de toda A sua santa igreja Aceitai Senhor A nossa humilde Homenagem Que vos apresentamos Na festa Da Virgem Santa Rosa De Lima E concedei-nos Por esta oblação Puríssima Manter viva Em Vossa presença A chama Do amor Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Temos graças Ao Senhor E nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É digno e justo É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre E em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Poderoso Recordando Os santos E santas Que se consagraram A Cristo Por amor Ao Reino dos Céus Celebramos A Vossa Admirável Providência Por ela Reconduzis A humanidade A santidade Original E nos fazeis Saborear Já aqui na Terra Os dons Reservados Para o céu Por isso Com todos os santos E anjos Nós os louvamos Cantando A uma só voz Santo 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 Senhor Deus do Universo O céu E a terra Proclamam A Vossa Glória Osana Nas alturas Bendito Que vem Em nome Do Senhor Osana Nas alturas Na verdade Ó Pai Vós sois Santo E fonte De toda Santidade Santificai Pois Estes Dons Derramando Sobre eles O Vosso Espírito Afim de que Se tornem Para nós O corpo E o sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Enviai O Vosso Espírito Santo Estando Para ser entregue E abraçando Livremente A paixão Jesus Tomou o pão Pronunciou A bênção De ação De graças Partiu E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto É o meu Corpo Que será Entregue Por vós Do mesmo Modo Ao fim Da ceia Ele tomou Cálice Se em suas mãos E dando Graças Novamente O entregou A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova E eterna Aliança Que será Derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Acaba de acontecer O milagre Isso Isso meus Irmãos É mistério Da fé Anunciamos Senhor A vossa Morte E proclamamos A vossa Ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Pois o memorial Da morte E ressurreição Do vosso filho Nós vos oferecemos Ó Pai O pão da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes Dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Aceitai O Senhor A nossa oferta Suplicantes Vos pedimos Que participando Do corpo e sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo O Espírito Nos una Num só corpo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Em comunhão Com o Papa Francisco Com o nosso Bíris Dom Orlando Os bispos Do mundo inteiro Os presbíteros Os diáconos E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Pai Vossa igreja Lembrai-vos Também Na vossa misericórdia Dos nossos Irmãos e irmãs Que adormeceram Na esperança Da ressurreição E de todos Os que partiram Desta vida Sobretudo Os nomes Apresentados Nesta santa missa Acolhei-os Junto a vós Na luz Da vossa face Concedei-lhes O Senhor Enfim Nós vos pedimos Tende piedade De todos nós E dai-nos Participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus São José Seu Esposo Os apóstolos Santa Rosa De Lima E todos os santos Que neste mundo Viveram na vossa amizade Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Por todos Os séculos Dos séculos Amém 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 Jesus nos ensinou o Pai nosso E a primeira palavra nos aproxima desse Pai Que tem um coração de mãe também Um Deus que nos ama de verdade E que participa diariamente da nossa vida Braços erguidos, soltemos a nossa voz confiante Nos aproximemos mais do Deus Pai Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto aguardamos a feliz esperança E a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre A próxima oração que eu vou rezar é pela paz Paz na nossa igreja Paz nos filhos da igreja A todas as pessoas que estão sofrendo Que perderam sua paz A todas as pessoas que estão com depressão Que perderam até a vontade de viver A todas as pessoas, irmãos nossos Que estão nas guerras Sofrendo injustamente Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-lhes segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dai-nos a paz Felizes somos nós Que acreditamos na força do pão da vida A preencher os nossos vazios Alimentar a nossa fé Fica conosco, Senhor Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno De que entreis em minha morada Mas dissei uma palavra E serei salvo Momento especial da comunhão Por gentileza Comulgue à frente do ministro Fica conosco, Senhor Amém 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 Amém. Encontrei um tesouro, brilha mais do que o sol. Não, ninguém mais o levará, porque está dentro de mim. Nada era o que eu tinha, como nada passou. Tudo, tudo deixei, porque não me falava de ti. Tu és meu grande tesouro. Tu que me deste o amor. Vivo e sempre reencontro no amor, alegria de me libertar. Já em ti me perdi, minha vida te dei. Mas eu sei que a encontrarei, lá onde está meu tesouro. Tu és meu grande tesouro. Tu que me deste o amor. Vivo e sempre reencontro no amor, alegria de me libertar. Já em ti me perdi, minha vida te dei. Mas eu sei que a encontrarei, lá onde está meu tesouro. Lá onde está meu tesouro. Ainda sentados, nós estamos terminando, gente, o maior compromisso do dia de hoje. Nada que nós fizemos hoje foi mais importante do que estarmos juntos na casa da mãe, pedindo a bênção do seu filho. Chega de pedir. Chega de pedir, agora é hora de nós agradecermos. Queremos te agradecer, Senhor, pela nossa viagem até este lugar sagrado. Queremos agradecer porque estamos vivos graças a ti. Queremos agradecer por todos os esforços feitos por vocês para chegar até aqui. e entre eles os cavaleiros. Queremos te agradecer, Senhor, pela nossa família. Foi Deus quem escolheu, não fomos nós. Pela nossa família, nosso porto seguro. Te agradecer por tudo que temos, os nossos móveis e imóveis. Tudo é do Pai, a gente morre e larga tudo aí. Pelos bens que são teus, que nos dão conforto. Queremos te agradecer, Senhor. Queremos te agradecer pelas nossas crises na vida, que nos amadurecem. Programamos a vida de um jeito e de repente desabou tudo, não aconteceu. E o Senhor mostra para nós outro caminho para sermos felizes. Te agradecemos por isso. Te agradecemos porque saindo agora daqui, não somos mais os mesmos que aqui chegamos. Nós fomos perdoados, nós ouvimos a Tua Palavra, nós acabamos de receber a Eucaristia. E mesmo os que não receberam, mas comungaram espiritualmente, estão preenchidos de Ti. Hoje, queremos te agradecer por fim, Jesus, por ter nos dado a Tua Mãe e valorizando as Mães da Terra com a Tua Mãe no Céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois as mães entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos, Senhor nosso Deus, a participação no corpo e no sangue do Vosso Filho, nos afaste da sedução das coisas passageiras, para que a exemplo de Santa Rosa de Lima, cresçamos no amor para convosco e gozemos no céu a visão da Vossa face. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, nós agora vamos renovar nossa consagração, olhando para a imagem de Nossa Senhora, estendendo a Sua mão, nos colocamos bajo Sua intercessão. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, em Vossa querida imagem de Aparecida, espalhar inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de Vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de Vossa misericórdia, prostrado aos Vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a Vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, Vós que o Cristo Crucificado deu-nos por Mãe, no ditoso número de Vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de Vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com Vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Amém. Dá-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, Dá-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que essa benção seja extensiva a todos que vão viajar de hoje até amanhã, para que voltem em paz aos seus lares. Que Jesus e Nossa Senhora os livre de todos os perigos e que façam uma viagem abençoada. Amém? Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Palmas para Jesus na Eucaristia. Palmas para Maria Santíssima, Senhora Aparecida. Palmas para o povo de Deus. Depois do cântico final, bênção das famílias e as lembranças. Palmas para Maria Santíssima, Senhora Aparecida. O povo te chama de Nossa Senhora por causa de nosso Senhor. O povo te chama de Mãe e Rainha, porque Jesus Cristo é o Rei.